Música Alô a todos que acompanham esta nossa videoaula. Este é o nosso oitavo módulo e a nossa décima primeira aula. Você sabe como posicionar um paciente para administrar medicamento no vento glúteo? Qual é o ângulo que eu devo utilizar para administrar medicamento no vento glúteo? Será que o vento glúteo é mais seguro que o doço glúteo, o deltóide e o vasto lateral para administrar medicamentos injetáveis? Se você não sabe, hoje eu vou responder na nossa décima terceira aula, porque o conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a técnica de aplicação de medicamento no vento glúteo. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Ao iniciar a técnica para aplicar medicamentos injetáveis no vento glúteo, eu posso posicionar o paciente em diversas posições, como no caso na posição sentada, na posição de decúbito lateral direito e esquerdo, decúbito ventral, decúbito dorsal e também eu posso colocar o paciente na posição de pé. Então, esta via, essa região que nós chamamos de vento glúteo, facilita muito a administração de injetáveis, pelo fato de a gente poder utilizar diversas posições para aplicar esse medicamento sem risco para o paciente. Depois de você posicionar o paciente, você vai lavar a sua mão antes de realizar o procedimento e a separação de materiais, aonde você vai remover toda a sujidade que contém micro-organismo, fungos. Assim, você vai remover toda essa sujidade utilizando a técnica de lavagem das mãos. Sendo que, no terceiro momento, vai acontecer o seguinte, você vai preparar o material que você vai utilizar para administrar esse medicamento no vento glúteo. Nesse caso, você vai separar a seringa, a agulha para a aspiração do medicamento, a agulha para a aplicação do medicamento. Vai separar também o medicamento que será administrado no vento glúteo e também você vai separar algodão embebedado com álcool a 70%. Uma vez que você separou todo esse material, você está planejando o seu procedimento para não faltar no momento que você for realizar o procedimento ou aplicar ou realizar a função no vento glúteo. No quarto momento, você tem que orientar o paciente quanto ao procedimento e posicioná-lo adequadamente. Uma vez que você orienta o paciente quanto ao procedimento, nesse momento, o paciente passa a contribuir com o seu próprio tratamento. Em seguida, coloque ou calce a luva de procedimento não estéreo para a sua proteção. Observe que, nesse momento, não é necessário utilizar luva estéreo para realizar função no vento glúteo. No sexto momento, delimite o local de aplicação seguindo as orientações da figura ao lado, onde a mão fica espalmada e o dedo indicador palpa a espinha ilíaca e o dedo médio palpa a crista ilíaca, formando assim um ângulo para aplicar esse medicamento, fazendo assim no local a anticepsia no local com bolo de algodão embebedados com álcool a 70%. Uma vez que você consegue identificar tanto a espinha ilíaca quanto a crista ilíaca, o dedo médio vai formar um ângulo para aplicar esse medicamento nessa região onde está marcado na figura. Em seguida, delimitar o local e fazer a aplicação, utilizando assim um ângulo de 90 graus, posicionando assim a agulha ligeiramente na direção da crista ilíaca. Observe muito bem que o ângulo utilizado para aplicar no vento glúteo é o ângulo de 90 graus. Puxar assim um êmbolo da seringa. Se houver, nesse caso, sangue, ao momento que você traciona, puxa o êmbolo da seringa, fazer nova punção, ou seja, preparar de novo medicamento para realizar a nova punção. Após retirar a agulha, fazer também a massagem no local, utilizando assim movimentos circulares. Em seguida, você vai colocar em ordem todos os materiais que você levou para a unidade do paciente para realizar o procedimento. Em seguida, você vai lavar as mãos para retirar toda a sujidade da sua mão para evitar assim infecção cruzada. Em seguida, checar a medicação no prontuário do paciente. Esta checagem no prontuário do paciente dá respaldo profissional para o enfermeiro ou técnico que realizou a punção, mas também ele se comunica com toda a equipe de enfermagem. Quando ele escreve no prontuário, ele está se comunicando com a equipe de enfermagem que ele realizou aquele procedimento. Observe muito bem que, ao utilizar a região do vento glúteo, você pode posicionar o paciente na posição sentada, em decúbito lateral direito, em decúbito lateral esquerdo, na posição dorsal, em decúbito ventral. Você pode aplicar também um injetável quando o paciente está na posição de pé. E o ângulo utilizado para aplicar o injetável no vento glúteo é o ângulo de 90 graus. Além disso, uma coisa que eu falei para vocês, que eu ia revelar para vocês. A região aqui do vento glúteo é uma região mais segura para administrar injetável. É mais segura que a região deltóide, é mais segura que o doço glúteo, é mais segura também que o vasco lateral, onde tem menos risco de complicações para o paciente. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula! Ficamos por aqui e até a próxima aula!